A gente vai ver o bate-papo com o Vanderlan. Ah, é agora? O escritor do craque do jogo ontem, Malu Allianz, deu sua primeira assistência como profissional, trocou a ideia aqui com o Tana Área, vamos ver agora, vai ligar. Liga com urgência. Eu vou ler. Fala, Vanderlan. Fala, beleza? Tranquilo, irmão? Como é que você tá? Tranquilo, tudo bem, graças a Deus. Vendo o sorriso, tá tudo certo, né? Tudo certo. Obrigado aí primeiro, tá, pela atenção com a gente. A resenha mesmo, cara, porque ontem, depois do jogo, até falou, cara, tem que levar o Vanderlan porque o moleque tá iluminado. E queria ver contigo esse momento. Acho que esse sorriso mostra muito. Mas que ano, né? Começou com Copinha, que aí eu vi lá no seu Instagram, porque o primeiro assistência, craque do jogo, como é que foi dormir essa noite? Primeiramente, bom dia. Agradeço pela oportunidade. Pô, foi difícil falar pra você. Muito eufórico, né? Recebi o áudio dos meus pais, meus amigos, a galera que torce por mim. Fiquei muito feliz. A euforia foi muito grande, então foi um pouco difícil dormir essa noite. E como é que foi o jogo, cara? Porque a gente tava acompanhando e no segundo tempo, principalmente, o Palmeiras teve dificuldade, né? Ele teve muita bola por ali, né? Pelo lado direito do ataque do Inter. Assumiu um rojão, no momento que não tem o Piqueires, nesse momento de final de turno, pressão danada. Como é que foi até equilibrar isso durante o jogo? Ah, acho que tudo é questão de equilíbrio, né? Você não pode deixar a ansiedade, o nervosismo atrapalhar. Acho que eu consegui me sair bem. O jogo foi uma partida equilibrada. Tivemos chance pra fazer o segundo, não conseguimos fazer. E o Internacional acabou fazendo o gol ali, mas conseguimos manter a cabeça no lugar, seguir o plano e fazer o segundo gol. Cruzamento feito. Olha o toque pro gol! O Vanderlaan recebeu do Wesley. O menino teve um espaço fatal. Você imaginou ganhar o crack do jogo ou foi surpresa? Não, não. Não imaginei. Foi uma surpresa muito grande depois do jogo. E o Everton deu moral, né? O Everton deu moral. Como é que foi ele também, né, cara? Receber do Everton, um cara que é ídolo do Palmeiras, falando de você do jeito que ele falou. É um garoto muito trabalhador, que buscou o espaço dele, com paciência, com tranquilidade. Não é fácil entrar e jogar. E entrou muito bem, tá muito bem, então merece. Parabéns. Mais uma vez. Tá aqui mais um grande jogador surgindo. Parabéns. As palavras do Everton foram muito bonitas. Fico feliz em receber o reconhecimento de um grande jogador, né? Como é que tá o dia a dia, Vanderlaan? O trabalho com o Abel, a gente sabe que o Palmeiras vem num momento de investimento na base, tá ganhando tudo na base. E aí chega nesse momento que você tá tendo a oportunidade de estar, pra mim, com o melhor técnico hoje do futebol brasileiro. Como é que tá o dia a dia com ele, cara? O que já te ajudou? O que já mudou, né, no jogador? O que você tá começando a sua carreira? Qual que é a importância desse trabalho? Ah, o trabalho do Abel, da comissão técnica, é muito bom, né? Eles passam total confiança pra gente. Nós da base sentimos que estamos evoluindo muito, mentalmente, fisicamente. E ele só pede uma coisa pra gente, pra dar o nosso melhor. É isso. E cobra também. Porque o Abel, o Abel quando quer ser chato, ele é chato, né? Ele também cobra. Posso fazer uma pergunta a você? Quantas finalizações fizemos? 35. Quantas? 35. Quantas? 35. Então não vamos falar de mais nada. Ah, ele cobra, mas a cobrança dele não é aquela cobrança, como que se diz, exigente, assim, sabe? Aquela cobrança arrogante. É uma cobrança bem de boa, ele chega, conversa com a gente, na calma, tranquilidade. Isso é muito bom pra atleta, né? Passa mais confiança, mais tranquilidade. Eu vi depois, quando acabou o jogo, que você foi eleito craque, você tava com o troféu, pessoal, os traíram e te gastaram, né, cara? Como é que foi a resenha depois? Boa palha! Ah, foi muito bom me sentir abraçado, né? Gerar um aplaudinho no vestiário. É bom sentir que os companheiros de equipe torcem pela gente, confiam na gente. Isso é uma sensação inexplicável, você se sente mais confiante dentro do grupo, né? Você tá com 19 anos, né? 19 anos, isso. E aí, você acompanha a coletiva e ele fala assim, hoje, né, o Wanderlán é o número 2 aqui, o merecimento. O caminho natural, eu tô aqui há dois anos, ele estreou-se conosco na Libertadores. E por mérito próprio, hoje é o número 2. esperava uma ascensão com tudo que você vê construído na carreira, né, na base, que foi realmente muito grande, a posição é muito difícil no Brasil lateral. Esperava já chegar, hoje, acordar na segunda-feira sendo o número 2 do Palmeiras. Ah, não esperava, né? A disputa é muito sadia entre eu, o Jorge, o Piqueires. Os dois são grandes atletas, me ajudam muito dentro de campo, nos treinos. e não esperava essa declaração, mas fico feliz, né, agora é seguir trabalhando. E a Gabiá, bonecado, como é que tá, né? A gente viu o Verón, a gente viu, né, hoje o Wanderl, que assinou o seu primeiro contrato profissional. Você tá com contato até 2026, é isso? Isso, isso. Como é que tá sendo esse espaço pra vocês, nessa geração tão vitoriosa na base, hoje, aí no profissional? Ah, como eu te disse, o Abel sabe trabalhar a gente muito bem, o Abel e toda a comissão técnica, então eles acreditam muito no processo, acreditam que nada é do dia pra noite, é um processo que você vai construindo, trabalhando, e a gente tem um espaço na hora que ele acha que a gente deve ter o espaço, isso é muito bom, ele passa total confiança pra gente, o grupo também abraça a gente de uma forma inexplicável, sabe? Então é muito bom você sentir a confiança da comissão, dos companheiros de equipe, de toda a diretoria, isso é uma sensação muito boa. Um cara que não esquece vocês de jeito nenhum pelo que eu vi, nas redes sociais, é o David. David faz falta, Vandellano? Ah, faz falta, com certeza, é um cara que anima o grupo, anima o vestiário, dentro de campo também é um grande atleta, faz muita falta o David, eu gosto muito dele, falo com ele sempre, sempre que posso. o que eu sinto aqui é tão real e eu não quero mais te ver sofrer. E cara, até pra gente já ir encerrando, queria entender como é que vai ser daqui pra frente agora, porque a sua vida vai mudando, você era o Vanderlau da base, agora é o Vanderlau já no B2, a posição do Palmeiras, e cara, qual que é a sua cabeça nos próximos jogos, pra ter uma sequência, você tem dois jogos de 90 minutos, então pra ter essa sequência no Palmeiras, como é que tá sendo o seu trabalho, com a sua família, no dia a dia, qual que é a cabeça do Vanderlau de hoje? Ah, o Vanderlau de hoje é, sou muito ligado à minha família, tenho apoio total, e o que eu acredito é continuar fazendo o que eu tô fazendo, trabalhando, mantendo a cabeça no lugar, focado, sem me distrair, sem distrações, eu acho que o segredo é esse, você trabalhando, fazendo tudo certo, sendo uma pessoa melhor, um homem responsável, acredito que Deus abençoa e dá tudo certo na vida. Ricardo, de novo, parabéns, fiquei muito feliz, pelo seu momento aí, sei que a disputa é forte, mas velho, tudo de bom, conta com a gente aqui, a próxima vez que você dá outra assistência, fizer o primeiro gol, você traz aqui que tá na área de novo. Beleza, eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigado aí pela conversa, pela resenha, tamo junto. tamo junto. Advil 12 horas, alívio rápido e prolongado de dores musculares, pra você fazer mais por mais tempo. Clique e conheça. alerta de fofura na sua TV. Punidinha essa duplinha, hein? No jogo contra o Inter, o time do Palmeiras fez uma campanha a favor da adoção de calvinhos, muito bom. Aí o início do jogo ficou com essa cena maravilhosa, com os cachorros, no colo dos jogadores. Todos comportadinhos, educadinhos. Afinal, quer um novo lar, né? Olha o início da reportagem, no colo do Marcos Rocha. Castorfinho é o nome dele, bonitinho. Eu dei o nome pra ele agora. Irritado não tinha nenhum, né? Irritado, só o Mano Menezes. Palmeiras ia criando e o Mano não gostando. As chances aumentando e o Mano dá-lhe reclamar com o quarto árbitro. Reclamou até do desvio de bola. Pro Mano, esse escanteio aí não era pra ter acontecido. No cruzamento, não rolou nada. Mas adianta um pouquinho a imagem aí, ô, da edição. Porque foi aí que saiu o primeiro gol do Palmeiras do jogo. Gustavo Gomes! Gol do zagueirão Gustavo Gomes. Mas a nossa câmera de cinema te entregou, hein, seu Gustavo Gomes? Ia chutar com uma perna, bateu na outra e fez o gol. Nada passa pela nossa belíssima Cinecam. Até o cartão amarelo pro Mano fica mais bonito, olha lá, ó. Só faltou a pipoca. No segundo tempo, ó a Cinecam aí trabalhando de novo pra mostrar essa defesaça do Everett. Foi nesse lance do Maurício, outro ex-jogador do Cruzeiro que quase empatou o jogo pro Líder. O Palmeiras respondeu com dois lances incríveis de bola na trave. E a bola caprichosa beija o travessão colorado! E no escanteio seguinte... E vem de novo! Outra vez no travessão! Se a resposta do Palmeiras foi assim, vamos aproveitar o jargão dos debates das eleições para dizer que a réplica do Inter também veio com chute na trave. Bola na trave baulista! Bola na trave colorada! E com um gol do alemão. Pateu! Gol do Internacional! Mas o debate só termina na tréplica. O Palmeiras tinha direito de resposta e deu a palavra final. Gabriel! Menino! Gol do Palmeiras! É, seu mano! Festa do menino em campo e do menino na arquibancada. Da menina! Da cachorrada! De todo palmeirense que segue líder do brasileiro. Fechando um início de noite em São Paulo com cara de Belo Horizonte. Vamos combinar, né?